Bom dia, gente! Já acordei faz um tempinho, meu rosto olhou assim porque eu passei protetor solar, por isso que ele tá assim. O Gugu já tá acordado aqui, né? 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 Fala oi. Oi! Dá oi pessoal ali, ó. A gente tá assistindo canção nova. O Gugu, o Teteu tá dormindo ainda. E está assim. Agora a gente vai tomar café. Aí eu vou levar vocês com a gente. Agora vamos descer, vamos tomar café. É. As crianças já acordaram e eu dei uma mal menos arrumada. É impossível arrumar certinho, gente. E agora vamos papar, vamos tomar café, comer. E agora vamos lá. Peguei pão de queijo para as crianças. Bolo de... de mila? Vamos por quê? Aipim. Aipim. Suquinho de laranja. Ricardo aqui. Cafézinho com leite. Puro, né? O que você é acostumado a tomar café, você é super cedo. Não consegue, ó. Peguei, mãe. Gente, e olha o nosso café da manhã, onde tá sendo a vista. Direto. Direto para o mar. Tá, vamos tomando café aqui. Agora vamos descer. Tchau. 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 Vocês não vão conseguir ver, mas tá um sol lascado, saiu o sol agora, dá pra ver até de mais tá agora, eu vou mostrar, peraí que eu vou mostrar, é que eu gosto de mostrar água, e agora a gente vai se trocar pra gente fazer passeio, não quero não, a gente vai fazer passeio, dá uma olhada aqui não, como é que essa água aqui é suja, pega um outro filho, um tubarão ali, um tubarão aqui, um tubarão, aqui, aqui, passando aqui ó, aqui ó, o cara pescando ali ó, vamos ver se ele tá pescando, o que ele tá fazendo, agora é hora, hein? A gente tá indo pro centro de Hangra, Hangra eu ia falar de Hangra, a gente vai fazer passeio, e, ó, acho que esse é de passeio, não é? Ilha Grande, não, e o sol saiu agora, parece que se escondeu um pouquinho aqui as nuvens, mas a gente vai... A gente tá passando perto de umas montanhas aí, ó. Ah, entendi, a gente tá passando perto de umas montanhas, a gente vai aproveitar mesmo assim, e é isso, ah, tô levando uma bolsa de praia, mas assim, parece que é uma mala de um final de semana inteiro, porque eu saí com as crianças, e olha que eu não tô levando toalha pra mim e pro Ricardo, tô levando duas toalhas pras crianças, tô levando calça de moletom pra eles, blusa de moletom pra eles, tô levando tudo, mas tô sem joadinho. É, então tô levando, tipo, encheu a bolsa inteira só deles, mas é isso, né, se ficar com filha, é isso. Ó, faz cara de bravo. Não, pô! Faz cara de bravo, entendeu? Agora faz cara de feliz. Agora faz cara de triste. Agora cara de bravo. Agora de feliz. Agora de triste. Agora você, Gugu. Gugu, olha pra mamãe. Não achou? Gente, vamos fazer os passados. A gente vai fazer os passados. Eu não sei porque não é três, não é? Olha, deixa eu pegar o meu... E aígh! A gente vai cair em mundo, eu vou dizer antes, eu salto e eu vou vocês queiments... Música Se inscreva no canal ...vocês durante todo o nosso passeio. Galera, começando aqui, apresentando a nossa tripulação, temos no timão a autoridade máxima da nossa embarcação, o capitão Hélio. Lá na parte da frente temos o nosso marinho, o Chico, e aqui no meio o marinho, o Rafael. Galera, esses são os três responsáveis pela nossa embarcação. Galera, é assim que se inicia. É passado um colete por pessoa. Se o colete é passado ao contrário do pescoço, embaixo do lado direito tem uma vida maior. Você vai passar por trás das costas, passando por dentro do exilato e o colete. Você vai dar um nó seguido de um laço da pinta menor. Em cima temos duas pitas de frente. Lixeira está aqui na parte de baixo e ali atrás, então não tem motivo de você jogar em lixo, nem nas praias, nem no mar e nem no convés da embarcação. Galera, aqui onde eu estou no meio da embarcação, só descer as escadas, banheiro masculino e feminino, quem quiser estar utilizando, já pode ficar à vontade. Só descer as escadas, banheiro masculino e feminino, quem quiser já está se trocando, pode ficar à vontade, né? Só está procurando algum de nós? Oi! Olha aqui, vovô! Vamos embora! Boa noite! Oh my heart is falling to your body Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you I'm really discovering something brand new I'm in love with your body Oh wow, oh wow, oh wow I'm in love with your body Oh wow, oh wow, oh wow I'm in love with your body Oh wow, oh wow, oh wow I'm in love with your body I was now, I was about to sweet and sour Música 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 Música